Na hora de posicionar o violino aqui e colocar a mão esquerda, nós temos que respeitar aqui, da mão esquerda, o ponto de equilíbrio dela. Essa região aqui é a região da escápula. Se eu coloco a mão aqui, eu estou forçando. Se eu coloco a mão aqui, eu estou forçando. Então, esse ponto aqui é a região da escápula. Quando eu levanto a mão, pode observar que a mão está virada para trás. Ela não está virada para mim. Se eu viro a mão para mim, eu vou estar esticando os dedos na hora de tocar. Então, essa posição da mão, com o braço um pouquinho para trás, é a posição de equilíbrio do braço esquerdo. Se eu posicionar o violino dessa forma, aqui, eu vou estar no ponto de equilíbrio do braço esquerdo. Vocês devem estar reparando que eu defendo que o violino fica apoiado em dois pontos, na clavícula e no polegar. E aqui a gente tem, porque eu aprendi a equilibrar o violino. Equilibrando o violino nesses dois pontos, mantendo o corpo relaxado, isso ajuda muito a técnica. Geralmente, o que a gente faz? Aqui na clavícula, a gente levanta a clavícula, dessa forma, para poder sustentar o violino aqui. Ou então, a gente baixa a cabeça para sustentar o violino. Esses dois movimentos que a gente faz, geram uma tensão muscular. Essa tensão muscular, ela nos atrapalha de movimentar. Nós temos aqui a cintura escapular, a gente aqui, nós temos vários movimentos. E o movimento do braço, dos braços, depende da cintura escapular. Se eu fico tenso dessa forma, eu movimento os braços com dificuldade. Se eu fico tenso dessa forma, eu também movimento com dificuldade. A cintura escapular aqui, ela precisa ficar, trabalhar, solta. As articulações foram feitas para trabalhar se movendo e não travadas, nem esticadas, nem contraídas. Se eu coloco aqui, o violino dessa forma, no centro do meu corpo, e eu trabalho com a mão virada dessa forma, eu estou aqui equilibrando toda a minha estrutura para estar tocando o violino. E tem mais, eu virando a mão dessa forma, vocês podem observar que os dedos já vão na corda direto. Olha para você ver. Não há necessidade de virar, de fazer nada. Só descendo os dedos para tocar. Isso também ajuda muito na afinação, porque o dedo já vai, ele já trabalha da forma natural dele. Isso aqui ajuda muito na afinação, ajuda muito a tocar. Esse posicionamento da mão esquerda. E aí E aí E aí E aí